No Casa Que Abraça de hoje eu vou te ensinar a decorar o seu banheiro usando a toalha de rosto. É isso mesmo, um raminho, um perfuminho e você vai ver como o banheiro vai ficar com um toque especial. A gente começa abrindo a toalha e aí eu pego a barrinha aqui que tem a decoração já e vou fazer uma dobra dupla. Dobrei aqui e dobro por cima de novo. Agora eu viro e vou dobrar para o meio e vou dobrar de novo. Essa parte agora eu vou colocar dentro da outra. Fazendo um envelopinho e um bolsinho. Aí, agora a gente coloca assim no banheiro. Olha que lindo! Aí a gente pega um galinho assim de plantinha artificial, coloca aqui dentro. E com o borrifador a gente já preparou aquela misturinha com amaciante concentrado, casa-flor, álcool e água. A gente dá a borrifada para ficar perfumada. Olha que lindo! E aí E aí E aí